Assistência médica a gestantes desde o primeiro pré-natal até depois do nascimento da criança. É o programa Rede Segonha, que garante acompanhamento médico humanizado e de qualidade. Neste posto de saúde de Brasília, toda sexta-feira tem palestra para as gestantes. Aqui elas tiram dúvidas, ficam sabendo das vacinas, dos exames de rotina necessários e fazem agendamento das consultas. Uma preparação para os próximos nove meses, que serão marcados por muitas mudanças. Sirlene está grávida de nove semanas do segundo filho. Assim como na primeira gravidez, ela vai seguir a risca o pré-natal. Tira muitas dúvidas, a gente sente alguns sintomas que a gente não sabe se é normal ou não. Então com o pré-natal a gente vai esclarecendo as nossas dúvidas. Além de acompanhar a evolução do bebê, o pré-natal é importante para saber como está a saúde da mãe. Com os exames médicos é possível identificar e reduzir problemas que podem afetar a mulher e a criança durante a gravidez. A lista é extensa. São feitos exames de sangue para detectar anemia, glicemia para diabetes e urina para infecção. Na tipagem sanguínea, é verificado se o sangue da mulher combina com o do pai da criança. Também são feitos exames para identificar doenças como sífilis, hepatite B e HIV. O ideal é que a mulher inicie o pré-natal assim que for descoberta a gravidez e que ela faça pelo menos sete consultas durante o período gestacional. No primeiro trimestre e no segundo trimestre, uma consulta mensal e durante esse período vai ter que intercalar consultas com médicos e enfermeiros e palestras educativas, que são importantes em todas as fases da gravidez e as palestras também. O pré-natal é feito de graça no SUS, o Sistema Único de Saúde. O programa Rede Segonha oferece as consultas, os exames e o acesso aos resultados. Em um ano, 20 milhões de consultas pré-natal foram feitas. 2.700 municípios já aderiram ao programa. O SUS também fornece medicamentos básicos, como o ácido fólico. E agora as gestantes também podem ter acesso ao auxílio deslocamento. R$ 50,00 para comparecer às consultas. Medidas que têm como objetivo reduzir a mortalidade materna no país. Nós já estamos repassando esses recursos para os municípios que ampliam as consultas de pré-natal. Um outro incentivo, para cada gestante que começa o pré-natal antes dos três meses da gestação, o Ministério da Saúde dá R$ 10,00 a mais para esse município, como um estímulo para que as equipes de saúde da família comecem o pré-natal precoce. A terceira mudança é no pré-natal poder fazer o teste rápido para a gravidez. O que é isso? A mulher que chega na unidade de saúde já poder fazer o teste imediato, naquele momento, ter o resultado da gravidez, porque nós não queremos perder nenhuma oportunidade de conquistar essa gestante para começar um pré-natal o mais precoce possível.